Olá, boa tarde a vocês, está começando mais uma edição do Cartoleiros da Brasil, o programa para quem gosta de futebol e mais precisamente cartola. Nosso grande comentarista, Márcio Coelho está de volta, voltou mais fofinho, revigorado, estava no Paraná também, Márcio Coelho. Boa tarde, Lila, boa tarde, amigos que estão acompanhando, boa tarde ao Luiz também, ao Josué. Estamos de volta e vamos tentar mais a vez dar dicas para imitar nessa rodada. Com certeza, rodada de décima e quinta. Segui a dica do time na última rodada e foi bem. Você escalou a Rascaeta, né? De capitão, só mudou o capitão e foi ganhar a rodada. Cara, foi bem demais e ele, o mais novo contratado, salário caríssimo para estar juntinho com a gente, Luiz Borasque. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, galera. Todo mundo que está acompanhando nós aí, né? Pelo Facebook, Instagram, Twitter e demais redes sociais. É um prazer estar aqui novamente e vamos ver, né? Se a gente imita de novo as últimas rodadas, fizemos 240 pontos. Beleza? Ajuntando as duas, tá bom? Nossa, senhora. Lembrando que hoje teremos o sorteio da camiseta do... Deixa ele parar, deixa ele vai lá. Hoje teremos o sorteio dessa linda camiseta do São Caetano. Você pode marcar agora três amigos aí e compartilhar essa live. Marcião, na próxima edição também. Marcião, o que você ganhou aí? Mostra para a galera. Vamos ter uma camisa... O que você vai poder ganhar? Do Capivariano. Capivariano que é da onde? Capivari. Ah tá, Capivariano. Então você que quer participar do sorteio, você que está assistindo a nossa live aí, pode compartilhar, pode marcar três amigos. Hoje você já pode ganhar a camiseta do São Caetano. E aí, foi legal a viagem lá no Paraná, tem muito cartoleiro também. Foi top, tem bastante. Os amigos meus acompanham bastante lá o Cartola, inclusive estão acompanhando o programa também. Eles disseram que vão seguir as nossas dicas, já que nas duas últimas eu fui muito bem. Falei para eles, ó, segue lá que o programa é pé quente. Então a galera vai acompanhar também e vai seguir o Cartoleiros lá em Marigá, no Paraná. Exemplo que vem hoje, né Marcião? A turma vai falar que o C que não está trazendo os pontos necessários, né Marcião? Duas semanas fora e o time todo, né? 127, 117, até o nosso nobre Willian aqui que conseguiu fazer 100 pontinhos, Willian? Por que até? Fazia tempo, você não fazia 100, né? É, você está saindo do foco lá. Pouco, rapaz. Isso, aí pronto. É que esse Willian tem problema de flatulência, rapaz. A gente tem que ficar meio longe dele. Na verdade, então eu estou com duas feras aqui do lado, então eu fico meio encolhido. Lembrando que para quem imitar no final do campeonato com o capitão, pode ganhar uma Chevrolet Tracker. É o Marcio que vai presentear? Isso, quem dera. Se for presentear, vai levar para mim, né? E também no final do primeiro turno tem um troféu e no final do campeonato também um troféu. Ainda pode participar, você manda um e-mail para radiobrasil, arroba radiobrasilsbo.com.br ou chama o Marcio aqui no Facebook nessa live, chama o Luiz, você que é amigo do Luiz, um dos caras mais conhecidos da nossa região. Quer mandar alô para alguém, Luiz? Opa, manda uma alô para a nossa amiga Natasha, para o Leco. Beleza? E você? Eu tenho aqui, ainda não vi aqui o pessoal que está nos assistindo, mas eu vou ver já já. Mas eu quero dar um super recado, um super recado que vai ter uma edição aí, a gente está quase certo para trazer um cara que já jogou bola profissional. O que vocês acham? Oh, bacana, hein? Legal, e ele tem o time dele aí no Cartola, viu? Ah, é? É, show de bola. Vamos falar de rodada, gente? Vamos lá, vamos lá. Vamos falar de rodada, vocês lembram em que dia começa a rodada? Se é sábado, se é sexta? Sábado, né? Sábado. Sábado. Vocês estão bem informados? Sábado às 5 horas, né? Sábado às 5 horas, no Castelão, quem que se enfrenta aí, o Márcio Coelho? Fortaleza Internacional. Fortaleza Internacional, o que vocês podem falar desse jogo? O Inter vai para o time misto? Eu acho que ele não joga na próxima rodada. Bom, acho que é Libertadores, na verdade. Libertadores, quarta-feira, né? Tem uma grande possibilidade de ir com o time misto, sim. E o Fortaleza, que perdeu seu treinador Rogério Senna, mas já tem o Zé Ricardo, né? Praticamente certo como novo treinador. Tenta aí escapar das últimas posições. O Zor de Fortaleza está na... Aliás, não, na décima segunda, mas a diferença é pouca para as ondas de rebaixamento. Então, quer se distanciar. O jogo no Castelão, sempre difícil jogar lá com o time do Fortaleza. Internacional provavelmente misto, então acredito que seja um jogo aí... Não vamos esperar, de repente, uma boa atuação do Internacional nessa partida. O Internacional que parece que vem dando uma caída, né? O foco maior está na Copa do Brasil e acho que na Libertadores, né? O time está... Essas duas competições que são mais importantes, segundo o elenco e a diretoria do... E na Copa do Brasil pode ter uma final inédita, né? Isso, um Grenal, né? Um Grenal, imagine só, rapaz, um Grenal. Você sabe quem que é o Grenal, Willian? Sim, senhor, para o Brasil, né? Se tiver um Grêmio Internacional aí é show de bola. Vamos parar só a Porto Alegre, né? Ah, eu acho que para o Brasil, sim, viu? O Grêmio e o Inter hoje são um dos dois times mais bem representados no Brasil. E no sábado, quem mais joga, nobre Willian? Corinthians e Botafogo. O que vocês acham? Dá para escalar alguém desse jogo? Opa, Corinthians? Eu sou corintiano, rapaz. É Corinthians? Né, Silvio? O Silvio está acompanhando lá, sabe que eu sou corintiano. Eu acho que vai arriscar algum do Corinthians. Eu acredito que sim, o Corinthians jogando em casa, há uma possibilidade de vitória. Os dois times, um em sete, um outro em sexto, estão juntos ali na tabela, uma chance de distanciar. Mas eu acho que o Corinthians leva melhor, até porque o Botafogo não vem assustando muito no campeonato, não. Assistindo a gente aqui, o grande Silvio Felipe Neto. Hoje o Luiz Boraschi não tomou xarope para lá. Ah, mas tá feia coisa, hein? Ah, tá feio. O grande clássico no Rio de Janeiro, o Flamengo e Vasco da Gama, lá no Mané Garrincha, gente. Ainda é o jogo do sábado. O que você, Luiz Boraschi, pode falar desse jogo? Rapaz, eu vou lhe arrascaeta. Provavelmente 3x0 para o Flamengo. E aí? O Vasco não ganha no Flamengo há 12 jogos. Você sabia disso? Tá na hora de ganhar, né? Não, não vai ganhar dessa vez, não. Vai ser no Mané Garrincha, campo neutro, diria assim. Eu confesso para mim. Foi a primeira intriga. O Flamengo leva a melhor. Quando o Luxemburgo veio para o Vasco, o Vasco já tinha vendido esse mando de jogo, né? E ele reclamou que esse aí teria que ser o último, primeiro e único para ele aceitar o contrato, que já estava vendido para a de grana. Certo, doutor? Tem informado você, hein? Eu admito que nessa rodada acho que não vou com ninguém do Vasco, ninguém do Flamengo. Eu acho que eu vou com alguém do Vasco e daqui a pouquinho você vai ver quem. Esse jogo aqui, Clube Atlético Paranaense e Atlético Mineiro? Também no sábado. No sábado também, né? Complicado escalar alguém dessa rodada aqui, né? Provavelmente o Atlético vai ficar o time titular, né? Porque ele está eliminado da Libertadores e no meio de semana a rodada da Libertadores. E ele veio de uma derrota ontem, né? Graças ao goleiro Santos, que me arma uma barreira daquele jeito. Pediu para tomar um gol, né? Pediu para tomar um gol, né? Do lado de entrar lá, Santos está de brincadeira, hein? E na minha opinião, um dos grandes goleiros do campeonato, né? Do campeonato. Do brasileiro. Muito bom, muito firme esse goleiro. Infelizmente, uma infelicidade ontem. E o Jean-Pierre, ontem me faz um gol, escalei a LCD, não fez nada, rapaz. Só faz gol na rola. Com a rola do Brasil. Pelo amor de Deus, viu? E eu acho que também o Atlético Paranense tem mais chances de vencer. A verdade é que o Atlético Mineiro não sai da quarta rodada desde o início do campeonato, praticamente, né? Estacionou lá, mas acho que esse é um jogo onde dá para postar alguém do Atlético Paranaense. Legal. Aqui na nossa live, ao vivasso, Rafael Abreu falando que o Pedrinho vai bem. O Silvio Felipe Neto falando que ele vai, você só vai ser cara. E o Rafael Abreu deu a dica aqui para escalar o Arrascaeta e o Gabigol. Mas no clássico, vale a pena? Vale, né? Vale. O Luiz e o Marcião dizem que vale a pena. O Arrascaeta, com certeza, vai estar no meu time. Ah, no seu time? O Gabigol está no meu. Então, se você... O Bruno Henrique está no time do Willian. Você pode escolher agora. Não, não dá. Se você quer fugir do óbvio, não escala o Arrascaeta e não escala o Gabigol. Enquanto a tosse do meu amigo Luiz Boraschi não passa, temos aqui a... Você viu que o aplicativo deu defeito? Ele colocou duas vezes o jogo de São Paulo. São Paulo Estela. É. Pode até colocar na tela, eu acho que se o Josué conseguir... Não, achei que está normal aqui. É, foi o aplicativo do Cartola que na hora deu um defeitinho aqui para mim. Mas está tudo normal, regularizou. Temos, sabadão ainda, Grêmio e Palmeiras. O Grêmio vai de reserva, você sabe? Eu acho que os dois times, porque no meio de semana já tem Grêmio e Palmeiras de novo, né? É, nos próximos 10 dias, Palmeiras e Grêmio jogam três vezes, né? Três vezes. Ele joga, não é quarto. Joga agora pelo Brasileiro. Joga agora pelo Brasileiro. Terça-feira pela Fox. Às 20 horas e 45 minutos você vai ver quem? Quem? O Grêmio. O Grêmio ganhando Palmeiras. Diz o Márcio Coelho. Será? Mas e no jogo de sábado? Esse jogo de sábado eu acho que vai ser um joguinho... Meia boca? Meia boca. Mas na terça-feira eu acho que vai na Grêmio. Aquele típico jogo para o torcedor ir lá fazer selfie e pronto, não vai constar nada. O Everton vai de titular, hein? Que negativou, vai pegar, hein? Que Everton. O goleiro. O goleiro. Ah, tá. Domingão. Domingão tem Cruzeiro e Santos. Que jogo legal, hein? Cruzeiro e Santos. Vem em homenagem ao Cruzeiro. Homenagem ao Cruzeiro. Homenagem ao Rogério Senna, né? O novo treinador do Cruzeiro. Novo treinador. Rogério Senna é um cara que ainda vai dirigir o maior clube do Brasil. São Paulo? Eu só vou dar essa dica que eu não posso citar o nome do clube. Tá certo? O que você acha aí que dá pra escalar alguém de Santos, alguém do Cruzeiro, né? Do Cruzeiro. Eu acho que o Santos tem mais chances nessa partida. O Cruzeiro tá numa... Mas por isso mesmo. O ânimo do treinador vai entrar e vai ganhar. A DT vai segurar lá atrás, hein? Apesar de eu torcer pra que o Cruzeiro leve a melhor, né? Até pelo campeonato, por jogar em casa, por ter a chance de você escalar alguns jogadores do Cruzeiro que estão desvalorizados. É uma chance de você pontuar bem e ganhar cartoleta. Mas eu acho que vai nesse jogo se dá Santos. Olha lá, o Serginho de Urânia tá vendo a gente aqui. O Anderson Menes. Escalo Rony do Atlético, que ontem levou um cartão injustamente, né, meu? Eu fiz. Verdade. Felipe Nunes. Vamos, Verdão. Dudu, dois gols nele. O Anderson Menes. Grame e Palmeiras vão dar um mistão. Não dá pra arriscar em ninguém. Tá legal, tá chegando. Gilberto vai imitar, hein? Tá chegando ao meu. Gilberto tá no meu time. Tá no meu também. Peraí, tá chegando aqui a opinião do pessoal, só que eu vou lembrar. Agora, daqui a pouquinho, tem um sorteio dessa camisa do São Caetano. Daqui, ó. Compartilha aí, pessoal. Tá saindo a camisa aqui. Ó, ele já beijou o escudo aqui fora do ar. Ele é campeão da Libertadores, né? Tem o sorteio dessa camiseta. Paulista e vice-campeão brasileiro. Do São Caetano, daqui a pouquinho. Vice-de-libertadores. Nossa, cê está fera mesmo, hein, cara? Mas naquela época tinha Serginho, Silvio Luiz, Ademar, Magrão, Crondesir. Ana Ilson. Pra você ganhar essa camisa aqui, ó, é só compartilhar. Você vai concorrer e marca aí dois, três amigos, tá bom? Vamos pra rodada, pessoal? Tem São Paulo e Ceará. São Paulo e Ceará. E aí? São Paulo tá em plena ascensão, mas o Ceará também... Prena. Plena. Eu falei que você é com L. Se tem problema aí, Cebolinha. Prenna ascensão, tá? A estreia de Daniel Alves até levantou o preço dos ingressos, rapaz. Pra arrecadar uma graninha tricolor lá, então tem que ganhar o jogo, né? Hernandes tá fora, Pata é dúvida. Mas vamos de Reinaldo e Daniel nas laterais? Daniel Alves agora o lateral mais caro do Cartola. Ah, é? Também é só com nome, né? 17 cartoletas. Cê sabe em quem que o Daniel Alves já jogou no Brasil, não, Brilha? Não sei. Não sabe? Não, louco. Como não sabe? Não. Cê não sabe? No Brasil, não. Não, aonde cê sabe quem jogou? Ah, jogou no Barcelona, no Real, ele jogou no Real. No Real não, Barcelona, Sevilha, Paris Saint-Germain, Juventus. Não sei. Lá no Barradão? No Barradão? É, cara. Não, Fonte Nova. Jogou no Maria. É, é, é revelado. Vitória. Eu confesso que eu não sou fã do Daniel Alves. Você não acha? Eu não acho nada. Quem achou foi meu irmão que achou uma correntinha ontem. Rapaz, acharam eu não acho, rapaz. Ele acabou de passar na mãe dele e comer dois salgados, três refrigerantes e não pagar. Rapaz, é praia assata isso. Domingo tem Fluminense. O CSA, jogo pão pra escalar, hein? Ione Gonzalez vai fazer três gols nesse jogo. Ione Gonzalez. Ione, é a bolinha da vez, né? O peito é machucado. Jogador mais escalado do Cartola. Ione Gonzalez. Ele, Gilberto e o Arrascaeta. Os três mais escalados no Cartola. Ah, é? Tá desse jeito eu ainda não tinha conferido. Marcião, Bahia e Goiás. Domingo na Fonte Nova. Bahia, Gilberto. Bora, Bahia, porreta. Bahia é fera. Bahia. Bahia, Gilberto, dois gols. E Domingão na Arena Condá, a Chape pegando a Havaí. É a Havaí, né? Clássico. Clássico catarinense. Chapecoense. Chapecoense, né? Um dos times que ficou... Havaí não ganhou de ninguém ainda, né? Não, de ninguém. Não vai ganhar da Chapecoense. O Havaí quase ganhou do Nobre Cruzeiro no último domingo se fosse o golzinho no último minuto lá. Vocês têm certeza que o Havaí não ganhou um jogo ainda no campeonato? Se ganhou, eu não lembro. Rapaz, vamos ver se tem mais gente assistindo aqui ao vivo que a gente vai começar as escalações. Fernando Silva. Márcio Fenônia é um mito. Ó, rapaz, já tá com um fã clube aqui, rapaz, esperando a minha saída. Graças, Fernando. A Cátia Eloy, o Gustavo Rovina, esse Silvio Neto, eu sou corintiano mesmo, eu mereço. O Gustavo Rovina é o grande belofarde, ele é expert também aqui no Cartola. A filhada do Beto Belofarde. Sempre tá escalando os times bons e nunca passa de 60 pontos. E o Anderson Mendes falou que Grêmio e Palmeiras vai de misto pra esquecer desse jogo. Apagar, passar uma borracha em cima e não escalar ninguém. Pra restar ninguém, né? Tá certo? Tu falou nessa mesma opinião dele. Mais uma vez, mostra essa camiseta linda do Capivariano que a gente vai sortear ela em breve, provavelmente daqui duas ou três rodadas. Você sabe qual que é o jogador mais famoso de Capivarino, Abruilha? O Rivaldo. O Rivaldo é de Mogi, meu querido. Ah, é? Ele é conhecido, hein? Porque ele é assim, ó, olha pra mim, ele é mais moreninho que eu, assim, ó. Que olha assim, meio beso, assim, ó. Amaral. Amaral, rapaz. Ele veio do Capivariano. Tem mais um, tem mais um. Goleiro, que um dia levou um empurrão aqui no estádio do Leão. Sabe quem é? Não. Não? Ele, você sabe? Não, o goleiro não é. O Zete. Ah, o Zete. O Zete. O Zete, eu já vi ele. Verdade. Ele é de Capivari também. O Zete, eu já vi ele num evento e ele realmente é um... Pediram pra dançar? Tomou um vinho com ele? Não, ele é um rapaz muito humilde. Muito humilde mesmo. Afeiçoado também ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Ó, rapidinho aqui, gente, ó. A posição dos dez primeiros aqui, ó. Ó, o Hagatangu Insano, primeiro lugar na nossa liga. O Lucas Santos, Dancinha de Rato FC. O Bolsomito em quarto lugar. Gian FC. Menilo 13. Destróia AC. Tim Miguel também aqui. O Emer Vitor FC. Emer Vitor FC tava um dos primeiros, lembra? Caiu pra nona colocação. E o Esporte Clube Biezão. Esse pessoal aí, ó. Os dez melhores colocados na nossa liga. A nossa liga que chama... Liga da Brasil, SBO. Planeta Bola. Planeta Bola, SBO. Eu sempre esqueço o nome dessa liga. Mas como eu não esqueço de coisa importante, vamos pras escalações? Vamos lá, meu amigo. Como ele chegou de viagem, ele está todo preparado, está afoito pra escalar o goleiro. Manda ver, meu amigo Marcião. Goleiro, a gente vai ver na tela aqui. Vamos começar com o Márcio. Dessa rodada, se for procurando desvalorização e por ter pontuado negativamente, eu vou de Thiago Volpi. São Paulo e Ceará, no Morumbi. Pra mim, a opção de goleiro pra essa rodada. Uma outra opção seria o Everton, do Palmeiras, também. Mas eu optei por Thiago Volpi. Vamos falar com quem tem do nosso amigo palmeirense, Turtera. O que você achou aí do goleiro da escolha dele, nobre Turtera? Eu não sou palmeirense, mas eu aprovo. Acho uma boa escolha porque o São Paulo dificilmente vai tomar gol. Só que lembrando que quem vai escalar o Dani Alves, ele não vai atuar na lateral, né? Eu até torço porque não atua, então você tem que escalar na lateral, né? Aí tem mais chance de ele fazer gol e não tomando gol ele pontua também. Então é uma grande chance de ele pontuar bem. Fez gol no treino? Fez gol no treino. Mas treino é treino, joga, joga, né? Então ele já tá metade. Tá metade do caminho, né? E qual que é o seu goleiro? Thiago Volpi. E do São Paulo? O que você acha do goleiro de São Paulo? Do Thiago Volpi? É. Eu acho uma boa. São Paulo, beleza. Vamos para a lateral? Vamos. Pode escalar você que é o cara mais expert aqui da turma. Do lateral? Eu vou de todo. Ei, Santos. Teve uma intriguinha com o Santos lá. É. E o Cruzeiro joga contra o Santos e com certeza ele vai se superar nesse jogo. Vai dar um gás a mais na lateral. É isso. Além de mostrar serviço para o Rogério, ele tem uma magoinha do Santos. Tá certo. Eu gosto dele, ele escalava muito quando ele tava no Santos. É. Que ele ia sempre muito bem. Existe essa da lei do ex, né? Então vale a pena escalar o Dodô aí. Posso indicar o meu lateral? Com certeza. Você vai ficar sem indicar lateral, né? Não, não tem problema. Não tem problema? Eu indico o Moisés do Bahia. Ele tá um pouco caro, 13 cartoletas, mas dificilmente o Bahia vai tomar gol do Goiás. E pode escrever que o Goiás vai tomar mais uma goleada. Posso fazer uma pergunta pra você? E pro meu amigo Márcio. Márcio, você tá acompanhando o programa? O rapaz vem aqui, senta aqui. Ele faz a escalação, seis jogadores. Dos doze, na sua ausência, seis. E eu fui conferir lá. Dos seis que ele escalou, ele trocou quatro. Perdeu a credibilidade. O que você achou? Não confiou, né? Não confiou? Eu confiei e fui bem. Foi bem? Rapaz, eu não vou falar o que, mas teve um que trocou quatro dos seis que escalou. O que você acha disso, nobre túrtera? Eu acho que às vezes acontece de a gente ter uma segunda opção. Aí, como que... É igual o casamento, então? É igual o casamento. Você tem uma segunda opção. Pode é quando o cara tem as duas opções, né? O que tem as duas opções é... O masculino e o feminino, no seu caso. Não, no meu caso, não. Não, não. Casado, muito bem casado. Esse cara quer zoar. Claro que é com mulher. Não. Você quer zoar. Deixa eu pegar você pra gosto aqui, já, já. Vale a pena, então, Moisés? Moisés, Moisés. Tá certo? Ele quer brincar comigo aqui, porque... Tem a opção de escalar também o Reinaldo, né? O Janiquinho, do Burundi. Mas ele tá indo bem. Tá nas duas modadas, então acredito que não vai... Não é uma boa opção pra você, de repente, buscar bastante ponto. Eu não gosto do Reinaldo, viu, gente? Desculpa, pra ser sincero. A média dele é boa por causa dos pênaltis, né? Sim. Os pênaltis alavancou, né? Alavancou. Alavancou ele. Agora o nosso amigo Márcio vai escalar o primeiro zagueiro da equipe dele. Vamos lá, Márcio. Eu fui de primeira opção, Pedro Henrique, do Atlético Paranaense. Isso. Ele que não jogou ontem, né? Porque ele já jogou na Copa do Brasil pelo Corinthians, ele não pode jogar conforme o regulamento. Com certeza ele estará em campo. E a média dele tá alta, né? A média dele tá em torno de cinco. Cinco a seis cartoletas. É um jogador bom. É firme, né? Um bom zagueiro. Ele vem desvalorizado. Então, a chance dele ir bem nessa rodada é grande, já que o Atlético joga em casa. E dentro da Arena da Baixada é muito difícil. Eu acho que ele é um jogador muito bom. Eu acho que... Sim, acho que ele poderia ter melhor aproveitado. Eu ia acabar de falar isso. Eu acho que eu sou bem mais ele do que o Henrique, gente. É, mas o Henrique já tá no bom. Saída também. Ele vai pro time árabe, né? É, o problema dele lá no Corinthians é que em dois jogos decisivos ele falhou, né? Em momentos cruciais. Então, isso aí você acaba ficando marcado, né? Pela torcida. Agora é Manoel e Gil, né? É, Manoel e Gil. E pro momento não ficar crucial pro seu lado, o que você vai escalar agora, meu amigo Luiz Moraschi? Como eu tenho a plena convicção que o Cruzeiro... Plena. Plena. Você tá vendo? Eu vou ter que falar devagarzinho. Vocês têm dificuldade. Vai lá, você vai falando e eu vou... Você vai lá. Então vai lá. Fala mais plena. 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 A convicção que o Cruzeiro vai ganhar do Santos e Dedé é o meu segundo zagueiro. Dedé. Porque o Santos tá conturbado. Mesmo sendo líder do campeonato, tá tendo muita intriga, né? O presidente do Santos, que o treinador, precisou da intervenção do Paulo Autuório ontem, marcaram uma coletiva e acabou não falando nada nessa coletiva, né? Mas os dois ainda estão se entendendo, não. Eu, eu acho que o treinador do Santos não termina nem o primeiro turno do campeonato. Porque ele vai pra um time europeu ainda. Eu acho. Aí é. Verdade. Vai por mim. Não vou comentar nada. É, aqui assistindo a gente o Will Magre, grande Will Magre, locutor, amigo nosso, parceiro, falou que o Willian é Palmeiras, sim. É, eu não revelo meu time aqui. Lu Scudelari, Luizão, está gatão no vídeo, hein? Uuuu. Uuuu. Não vale a Lu, minha amiga, casada com, ela trabalha na, na rádio aqui em Esboa, casada com o meu grande amigo Andresa Mummer. Gente boa. Só que não, não precisa mentir, tá, Lu? É, falar que o cara tá bonito aí é brincadeira também, hein? É. É. Não é que tá bonita? É que os concorrentes ajudam, assim, entendeu? Tá ruim e tá pior. Então a gente, sim, né? O maior concorrente que ajuda. Eu que começo com o meio campo? Pode ser. Vai lá. Eu vou escalar o meio campo. Eu já fui criticado por essa escolha, mas eu quero ir com esse jogador porque eu tô com ele no pensamento. Eu não sei porquê. Eu quero ele no meu time. Barato. 5 e 25. Tchê-tchê. Vale a pena? Vale a pena. Ele não pontuou muito bem, né? Mas é que ele é defensivamente importante no sistema do São Paulo, né? Mas se ele roubar seis bolas, já faz nove. Já faz nove. Mas o que é estar com o jogador no pensamento, Will? Você sonha com ele? Você pensa? O que é estar no pensamento? Tchê-tchê. Tudo que eu tô fazendo no dia a dia vem a palavra tchê-tchê. Mas eu sei por causa disso. Esquece. Vai. Marcio Coelho. Vai você agora do make-up e deixa o Luiz pensar aqui. Ele tá até saindo. Tchê tem duas sílabas, né? Por isso. Uma das opções dessa rodada, já até comentaram aí na nossa live, Pedrinho. Pedrinho do Corinthians. Corinthians de Botafogo. Corinthians jogando em casa. E o Pedrinho é um jogador importante hoje no Corinthians nesse esquema do Caribe. Chuta muito, né? Chuta muito fora da área. Acredito que é um bom jogo pra ele novamente ter um destaque. Aceita isso aí. Opa, Pedrinho? Rapaz, cena do Corinthians, tô dentro. Eu, Silvio, Leco, Sergino, ele tá dentro. É Corinthians aqui. Você é mais falso que nota de 3, hein, cara? Pessoal, ó, tá quase chegando ao final da live. Dá tempo se você compartilhar daqui a pouquinho o sorteio da camisa do São Caetano. Opa! Ata aqui, meio campo. O que vocês querem? Eu vou escalar o terceiro. Mas você vai escalar? Lógico, eu não coloquei ninguém, meu amigo. Escala aí. Vou escalar o mais escalado. Flamengo contra o Clube de Regata Vasco da Gama. Você sabe o que é que chama Clube de Regatas, William? Por quê? Porque antigamente vendia regatas, né? Quase isso, William. Quase isso. Por que que é? É, bota... Nossa Senhora sabe, finge que não sabe, mas Botafogo, Flamengo, Vasco da Gama. Começou tudo no Remo lá no Rio de Janeiro. Primeiro vieram os times de Remo, as equipes de Remo, para depois para o futebol. Por isso que é Clube de Regatas Vasco da Gama, seu William. Clube de Regatas Flamengo e Botafogo de Futebol e Regatas. Beleza? Legal, obrigado. Nada. E cultura também, né? Obrigado. Que cultura incrível, cara, que está virando esse programa. Caetoleiros também é futebol. Derrascaeta. Derrascaeta. Qual o valor dele, ó? 18. É o mais caro do Carcola, né? Carinho, tá carinho. Mas ele é compensa. Marcio, o que que a gente faz? Mais atacante? Atacante. Começa aí vocês que eu quero ver quem está nos assistindo. Também vou de mais escalado. Ione Gonzalez, Fluminense e CSA. Jogo no Rio de Janeiro. No Rio. Ione Gonzalez vai fazer pelo menos uns dois gols nessa partida. Ione Gonzalez, né? Que o ano passado estava ofuscado com o Pedro, né? O Pedro em ascensão e tal. Aí ele se lesionou, né? Se lesionou e ele ficou um bom tempo sem fazer gol e tal. E de cinco, seis jogos pra cá começou a fazer gol na Sul-Americana, brasileiro, no treino. Igual se diz que gol no treino é treino, né? Miguel Júnior, salve rapaziada. Forte abraço, fiel romano. Grande abraço aí o pessoal. Abraço Márcio, logo mais KS. Júnior de Paula, salve Marcião, que era camisa, hein? Fernando Silva, coloca no sorteio da camisa. É só compartilhar a live aí, Fernando. Fernando Nunes, escala o Raul do Vasco, pessoal. Sabe por que ele tá falando isso? Porque eu deixei o Raul no meu time. Você deixou o Raul no seu time? Do Vasco, eu deixei. Ou ele, sinceramente, eu não confio muito em você, não. Não é que eu não confio? Eu não confio muito, não, cara. Não, eu posso mudar de ideia. Pode, você tá sem credibilidade. Não tô, porque os dias que eu passei o Thiago Galhardo, o pessoal fez uma pontuação maravilhosa com ele. E quando você passou aquele... Não, só as suas dicas estão boas. O Fred, o Fernando Nunes. Quando você falou pra escalar o Raul, eu vi um time de um amigo meu que tem o Raul, hein? É? O Vasco da Gama. Então, quer dizer... É o time de um amigo nosso que tem o Raul, não tem? Tem. Do Vasco? Tem. Tem, né? Tem. Como você sabe? Ah, eu fiquei sabendo. Se o Vasco for bem, quebra meio Cartola, hein? Gente, não vai dar pra vocês verem aqui, ó. Mas, ó, acabei de receber uma mensagem, minha mãe que tem um trailer, falou, ó, o cara tava aqui assistindo o Cartola no celular e falou, olha seu filho lá! E ela, assim, Lazareno, passou aqui, que comeu dois salgados, era refrigerante e não pagou. Opa, achei que me envelheu, já chegou com fome. Depois eu pago, depois eu pago. E o Cruzeiro tá, o William, o Michael, o Michael William Silva falou que o Cruzeiro vai cair. E o Fernando Nunes disse que pegou eu no mata-mata. Se pegar eu no mata-mata, é bom você até desinstalar o aplicativo do seu celular, tá bom? Quantos mata-mata você já ganhou, Turtera? Nunca. Eu sou azarado. Quando eu vou bem, com 120, o cara vai lá e faz 127, 170. Meu amigo dá do salão. Aí quando eu faço 30 pontos, o cara vai lá e ganha de 42. Vou escalar meu com meu atacante. Vai lá, meu querido. Gilberto. Gilberto joga onde? Bahia. E onde ele jogou já? O Gilberto? É. Ele começou num clube que chamava Itaperi, Itaperi, Itapirense, Itapirense. E de onde que é? Não é que é de Itapira. Claro que é. Jogou no São Paulo, Gilberto? Gilberto jogou, mas não fez nada. Eu acho que não teve oportunidade, igual o Falcão. Ô, louco. Mas o Gilberto foi campeão no São Paulo. Ele foi campeão lá na Copa nos Estados Unidos. Primeiro torneio do Rogério Senna e quem fez o gol do título foi o Gilberto. No Florida Cup. É isso. É isso aí, amigo. Falando nisso daí, o Márcio, que é um cara mais fera que pode nos falar. Você fez eu perder meu raciocínio que eu ia perguntar pro Márcio. Lembra no Tchê-Tchê? Tchê-Tchê. Gilberto. Boa. Deixo pra vocês a próxima. A próxima sou eu, né? Eu vou com o atacante do meu time. Eu vou... Não escalei ele até agora. É a redenção. Eu vou de Clayson do Corinthians contra o Botafogo. Ele vai muito bem nesse jogo, hein? Eu também acho. Jogador do time dele? É, do meu time. Eu acho que ele mandou bem, sabe por quê? O Clayson tem um retrospecto muito bom contra o Botafogo. Eu tinha observado isso já. E faz tempo que ele não joga bem, viu? Faz tempo que ele não marca gol. Você acha que vale a pena? Eu acho que vale. O Clayson é um jogador rápido, né? Sofre bastante falta. Ele... O problema dele é cartão. Caetão, ele incomoda bastante ali o ataque. Pode sofrer um pênalti, pode fazer até um gol. Ele irrita os adversários, né? Ele irrita. Ele irrita. Ele irrita. Ele irrita. Ele irrita. Ele irrita. E pode escolher qualquer um que sobra dinheiro. Você conseguiu enxergar? Nós temos 27 cartoletas. Pessoal, lembrando que o Eliton Paulista é uma boa contra o Internacional também, tá? Só dando essa por fora aqui pra vocês. O Eliton Paulista fez gol só em dois jogos, um campeonato até agora, né, William? Só fez gol em dois jogos. O Eliton Paulista? Sim, verdade. Ó, escala o Pato no ataque, o Fernando Nunes, o Diego Nogueira, parabéns pelo programa. O Márcio Coelho é um fenômeno mundial. O Fernando Nunes escalou o ataque inteiro, né? Valeu, abraço pro Diego. Pato, Fred e Rony. O Fernando Nunes teve uma liga aí. O pessoal disputa uma liga de três rodadas. Cada um dá um trocadinho lá. Aí, a somatória dos pontos, os três primeiros, levam a premiação. Esse Fernando conseguiu ficar em penúltimo. É muito ruim. Revelações. Mas também ele quer que escala o Simeone, treinador, né? Não, mas não é esse Fernando. É esse outro aqui, o Nunes. Esse Fernando Silva quer que escala o Simeone. O Fernando Silva tá louco. Quem que é o Simeone? É o técnico do... Simeone é o técnico de Madrid. Vamos procurar ele aqui. Tem como? É, ó, a primeira pessoa que mandar o técnico... Mas tem um jogador que tem o mesmo perfil, um treinador que tem o mesmo perfil dele. Ah, pode ser com o Fernando Nunes, tá louco? Peguei o Luiz. Uhul, burro. Segunda-feira não é conversa. Ele tá falando que pegou o C, mas nem saiu ainda o Mata-Mata. Saiu? Ainda na quarta de final do outro Mata-Mata. Ah, você e ele. É. Ah, é, ele me mandou uma mensagem com medo. Ele falou, cara, peguei o Luiz Boraschi, acho que eu vou sair. Boa tarde, Andressa Lourenço. Tudo bem? Legal? Compartilha aí que você pode ganhar essa camiseta do São Caetano. Vamos lá? Vamos fazer o seguinte? Alguém mandou aí o treinador fora o Simeone? Não, vocês podem escalar quem vai ser, vocês podem escolher o Capitão. E aí a gente vê quem que manda o nosso, quem que manda aqui o nosso treinador. Vamos fazer a honra do Capitão para o Márcio, já que ele acertou na última rodada, né? Ele vai para o Arrascaeta. Eu poderia até colocar o Arrascaeta, é uma das opções realmente. Só que eu vou de Ione Gonzalez. Ione Gonzalez. Ione Gonzalez. Essa linha eu pedi que se vocês quiserem mudar. Vale a pena, né? Porque o Zanido Fluminense é um jogo fácil, né? A Andressa Lourenço disse aqui, Corintiana sempre. Abraço! É nóis! Então ela apoiaria o Carilli. Ela apoiaria o Carilli, né? Vamos pôr o Carilli, então. Vamos pôr o Carilli, né? É uma homenagem. A gente nunca escalou o Carilli. É verdade. Vamos colocar o Carilli? Vamos lá, então. Carilli na escavação técnica do nosso time. Agora o meu amigo Márcio Coelho. E o Luiz vai passar o time, porque eu até então não enxergo aquela tela ali. Começa aí falando vocês enquanto eu estou meditando. Vamos lá. Por vez, Márcio, você começa pelo goleiro. Thiago Volpe, do São Paulo. Dodô, lateral do Cruzeiro. Moisés, lateral esquerdo do Bahia. Pedro Henrique, clube atlético paranaense. Dedé, do Cruzeiro. O rapaz que o meu amigo Turtera sonha. Tchê, tchê. Pedrinho, meia do Corinthians. Dê Arrascaeta, do Flamengo. Ione Gonzalez, atacante do Fluminense. Gilberto, do Bahia. Bora, Bahia, porreta. Clayson, atacante do Corinthians. E o técnico do meu time, Fábio Carilli. Está aí o nosso time, então. Custando 141 cartoletas. Sobrou 15 ainda. Isso. Ô, produção, até que número que está na nossa agenda aí? 40 e 32. Até o 32? Isso. Beleza, então. O que é o 32 que você está falando? Não, de 1 a 32. Você quer que eu ponha o sorteador ao vivo aqui? Pode ir para o sorteador ao vivo. Vamos fazer isso aí, né? Então, coloca o sorteador ao vivo, leva para a câmera. Ele consegue ver do 1 a 32. Até o 32? Espera aí. Você ia ao outro lado? São as pessoas que compartilhou. Então, a gente vai colocar aqui, sorteador. Vamos mostrar que o negócio vai ser bonito, vai ser chique. Vai levar agora essa camisa de São Caetano. São Caetano. Você tem 32 nomes marcados ali? De 01 a 32. Você trabalha, tem tempo mesmo. Eu não, a produção que trabalhou pra caramba, editando vídeo e ajeitando a nós lá, colorido. Ó, gente. Eu acho que não vai dar foco, mas ó. Fica de pé um pouquinho, bonito. Sortear entre 1 e 32. Vai mais perto. Pode ir perto da câmera? Pode ir, vai. Ó, sortear. Abaixa mais. De 1 ao 32. Vou fazer o sorteio agora, pode? Aí eu mostro. 1, 2, 3 e... E o número que der. Rapaz, deu um número bonito. A idade do túter era? 28, minha idade. Quem é aí, meu amigo Josué? Eu tô bonito mesmo, cara. Fiz a barba, ó. Olha o papel, ó. Quem que é? Quem é? Pega o papel eletrônico. Pega o papel eletrônico. Vamos ver quem que é o 28º inscrito na nossa promoção. Vigi! É uma jovem. É mulher? É mulher. Mas é mulher mesmo? Sai da frente da... Rapaz, já vou mostrar o papel lá, cidadão. Ah, tá. Se não... Vai lá devagar. Nós não temos como... Vamos ver aqui. Ih, não vai ver, mas vamos lá. Pode falar. Sandra Crementino. Sandra Crementino. Você não... Legal. Olha lá, o Josué vai fazer um grande favor. Número 28. Olha esse cara. Aí, Josué, já deu. Sandra, número 28. Sandra Crementino. Ela foi a ganhadora dessa camisa do São Caetano. É Clementino. Isso. É Clementino. Ela é de 100, Clemente. Senta aí. Cuidado com o seu celular. Cuidado com o seu celular, né? No seu celular. Rapaz, demorei tanto para pagar o celular de presente aqui. Então, Sandra Crementino, parabéns para você. Ganhou a camiseta do São Caetano. Entra em contato com a gente aqui. E eu deixo aqui as considerações finais para vocês, porque vocês falam demais. Valeu, Luiz Borasco. Ô, meu querido, valeu. E quem você acha que vai ganhar o primeiro jogo da Libertadores, terça-feira? O Glemi, Porto Alegre. E esse ou a Sociedade Esportiva Palmeiras? O primeiro jogo é onde? Em Porto Alegre. Acho que esse jogo dá Grêmio. Você se lembra a última vez que os dois se enfrentaram lá, na época de Felipão? Palmeiras no auge, o Grêmio com Jardel, Paulo Nunes, Dinho, Luiz Carlos Goiano. Aquela brigaiada danada? É, primeiro jogo, o Grêmio fez seis lá. Aí aqui no palestra, o Ando Grêmio foi na frente com um gol de Jardel, depois o Palmeiras fez cinco. Até Amaral fez gol naquele dia, primeiro gol profissional do Amaral. Aí ele fala que é corinthiano. Marcio, para quem que você manda aí suas considerações? Bom, galera, queria agradecer a todo mundo, aos internados, quem participou. Lembrando que quem participou hoje também já está concorrendo a camisa do Capivariano. Beleza. Então, a gente vai colocar os nomes já, já está tudo certinho ali para o próximo sorteio. Você que não levou de São Caetano, pode ainda concorrer a do Capivariano. Um abraço, Luiz, e um abraço também ao Turco e ao Josué. Deixa eu mandar falar uma coisa aqui, senão não durma em casa, né? Dona Jô ficou trabalhando lá para mim poder vir aqui, o Vitor, a Júlia, agradecer o pessoal da Cantina ADC. Beleza? E você, vai mandar um abraço para o Tietê? Opa! Para minha esposa, para os meus filhos, eu nunca mandei um abraço e eles cobram. Sua esposa está ao vivo lá, está curtindo você? Então a Sandra Clementino, né? A Amanda está trabalhando? A Amanda está trabalhando? Fala o nome aí. Vai entrar em contato pelo Face, vai mandar mensagem para o Fai Palácio. Ou ele procura ela, a gente procura ela aí também. Manda mensagem lá que a gente... Vai ter que vir aqui no programa para a gente entregar, pode ser? Será que ela topa? Ela vai escalar aqui, eu não conheço, mas ela curte. Até. Está valendo, gente? Um grande abraço a todos e a gente se vê na próxima rodada. Até quinta-feira. Meio dia, sou meu amigo. Semana passada foi um programa de balé, hoje foi um programa de saúde. Tchau, tchau. É. É.